LACROU LACROU Sim, LACREI, CARA LACREI, CARA LACREI, CARA LACREI, CARA LACREI, CARA LACREI CHIMING CHIMING 最後の記憶 暗闇の中 目を壊した世界に Tchau. 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 Caralho, velho. Mano, caralho, cara. Cara, eu estava tremendo demais, cara. Nossa, você até travou a cana, né cara? Eu não percebi. Ah, ele travou. Ah, mas o próximo cara nem tem como, velho, o Yuzinho, cara, ele tá, tipo, tá tipo 900 pp na frente, tá ligado? Ah, nossa, cara, cara, eu tava tremendo demais no final.